Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel E começamos aqui já com a migração de Múfalos, eu estou praticamente na sequência do episódio passado, eu não sei se eu vou mandar o Cuomo aqui fora Que ele está se curando, como é que está a saúde dele aqui, ele está com 61% de movimento, mas acho que já dá para ele brincar O que eu podia fazer, eu poderia tirar o repousar deles e colocar no 2 o repousar, que aí eles só iriam deitar só quando eu tivesse alguma coisa mais grave Será que eu consigo alcançar? É carne mano, isso aqui não pode deixar passar não, não é pouca carne não Ih caramba, eles vão ver Já ataca Ataca o outro também O Cuomo morreu Pode deixar de passar Isso aqui é carne da boa Caramba Acordei os mecanoides ali mano E ataca isso aqui também Na verdade eles já estavam acordados né, vacilei O Múfalo tentou se vingar, mas não deu certo Deve ter levado um Múfalo já né Ai Marcelo Tá beleza, agora tenho mais carne garantida Enquanto ele estiver lá, está sossegado, os corpos demoram para deteriorar Opa Aldeão se junta, o bebê O que o bebê tem de bom? Situação, eu tenho comida para dar para o bebê Putz mano, o bebê é um lixo Mas é médico Mano, mas ele é muito ruim É o Basil Bater, por isso que é bebê Ele é um corredor comilão Mano, ele é muito ruim Não, não tem condições Mesmo ele tendo foguinho e medicina Não tem condições nenhuma Ele é muito ruim É muito ruim Não dá para ficar com esse colono Não dá, impossível Impossível ficar com esse colono Cadê ele? Bebê, não tem lugar para você nessa colônia mano Você não faz nada Você não faz nada Trabalho Olha isso O cara não é bombeiro, não é guarda, não domestica Não cozinha, não caça Não... É É, ele é auxiliar, né mano Ele faz serviço simples Mano, acho que dá para ficar com esse cara assim, viu Eu vou ficar Eu estou precisando de mais gente, mano Eu estou precisando de mais gente Ele tem menos 24 de isolamento Eu estou precisando de mais gente Trabalho Bebê agora é o médico Bom, ele é incapaz de violência Então Ele não vai atacar Dois serviço básico Deixa ele faxina 1 Dois no auxiliar Dois no básico E um no médico E ele fica na faxina Vai ser, mano, faxineiro Só que Eu preciso de uma cama para esse vagabundo Tá, vamos soltar a pausa aqui Vamos ver como é que eu vou lidar Com esse cara aqui na base De comida disponível Olha, chegou já treinando Já o médico e o médico dele Já, mano Já, ok Já, já gostei Foi ali alimentar o Gabriel 3.51 Já ganhou uns pontinhos Já com o dono da colônia Olha lá Foi alimentar o Kwon Ok Depois ele vai limpar É, foi para isso que você foi contratado, mano O que é que esse cara na colônia vai? O problema é que ele Ele não pode sair, né? Não com essas roupas Eu precisaria de um cadáver Do cadáver De um casaco melhor para ele Foi usado por um cadáver Foi usado por um cadáver Casaco de lã de alpaca Pobre, 94% BB, veste isso aqui Não, peraí Em vez de vestir isso aí Eu vou tirar o seu Itens Remover o casaco Vou deixar você Fazer isso Política Medicina normal Qualquer Vou deixar você vestir o seu casaco, hein, mano Olha como eu sou legal Então, você pode parar de limpar E você vai pegar a hipotermia Já deve ter Ele tem uma obstrução no coração Não vi isso 17% É leve, por enquanto Só do coração novo, hein Vou ter que ficar com esse cara Ele vestiu o casaco pobre de pano, mano Por que ele não vestiu Esse casaco de lã de alpaca Qual que é o problema com esse casaco? Nenhum Vou ter que forçar ele e vestir isso aqui Beleza, agora ele aguenta até menos 52% Já pode dar um rolê lá fora Um ajudando na limpeza Um ajudando na limpeza Beleza Muito bom Muito bom Muito bom Temos mais um colono na base Limpou Dormiu Onde ele dormiu? Aê, tá pronta a arma Armas de precisão É, por enquanto Sem pesquisa nenhuma Mano, se você vai dormir Eu vou dar uma cama pra você Dentro do hospital Mas eu vou ter que fazer um colchonete Pra você por enquanto Porque eu acho que eu não tenho material Pra fazer uma cama É, não tenho plastiaço suficiente Tenho 5 de plastiaço Vou fazer um colchonete Mas eu tenho coisa boa O que eu tenho aqui pra fazer um colchonete pra você? É, couros Colchonete Tem pele humana Tem Couro liso Lobo Quanto custa mesmo? Colchonete 40 Tem Pele de elefante Pele de raposa Pele de porco Pele humana Pele de pantera Cadê a pele de trumbo? Comerciante de produtos variados Olha aí Por que que não tem pele de trumbo aqui? Tá, faz de... Não, pele de porco não Pele de raposa Oxonete Colchonete de pele de raposa Aqui Por enquanto você fica aí E Arlene Comércio Eu não tenho muita coisa pra negociar, né? Ração Tem umas éguas aí Eles tão vendendo Arroz Eu tenho 292 Eu preciso vender algumas coisas Caramba Quantos eu cheguei a fazer de... Calça de lã de alpaca Coro Caramba Caramba Por que que não fez os casacos de pele De pele humana? Eles têm aço E têm muito aço pra vender Não, peraí Não, peraí Isso foi sacanagem Eu tinha colocado pra fazer Deixa eu cancelar aqui Isso aqui Peraí Deixa eu diminuir a velocidade Eu tinha colocado pra fazer aqui Eu tenho certeza Fabricar casaco Qualquer trabalhador Só pele humana Mano Eu tinha colocado pra fazer Por que que não fez? Gabriel Tem como se adiantar Essa parada aí? Por que que o Gabriel não pode? Trabalho Cultura 3 O que que é Arlene? Não, aqui é arte Fabricação Costura Oito E oito Os dois têm a mesma coisa Por que que aconteceu isso? Mano Eu vou Faz pelo menos um Pra eu vender agora Antes que eles vão embora Aí, beleza Caramba Viu, mano Tá Vamos lá Casaco de pele humana Saiu pobre Eu tenho que vender as peles Eu preciso de comprar o mateiro agora Eu não posso perder essa chance Vender essas coisas A calça de lã E aí? A toca 50% Beleza Posso vender Mas tem coisa aqui que eu não posso vender não Por exemplo Não Posso vender sim 81, 50 Não, posso vender sim Eu vou ter que vender Não tem jeito, mano A pele humana aqui Eu vou ter que vender 78, 91 Ok Tinha que vender a pele humana Depois eu pego mais E continuo essa produção O importante é ter o aço, mano O importante é ter o aço Vou começar a liberar O quanto eu tenho de componente 21 Vamos colocar aqui a tarefa de fabricar Cadê? Rifle de precisão Fazer 3 Porque o cidadão que chegou É incapaz de violência, né? Mas é médico Essa bateria tinha que zoar mesmo Agora? Deixa eu liberar ali Pra carregar essas baterias Proletar que tem vento E tem luz E tem tudo Vai carregar rapidinho Essas baterias aqui Agora Arlene tem 8 De fabricação E o Gabriel também, né? O Gabriel tem 2 foguinhos Acho que eu vou botar o Gabriel Pra fazer esse trampo Detalhes Gabriel Isso é demorado Vai dar bastante pontos pra ele Vai, Gabriel Que eu fiz o trabalho Na mesa de usinagem Com você Hum, ele vai fazer primeiro A munição que faltava Beleza Fez Desmontar Mecanoide Tá em segundo Ah, os trumbo Tão ali ainda, mano Por isso que eu não tenho Pele de trumbo Pra fazer o colchonete E esse daqui Vamos dar o dono Que é o Bebê Por enquanto Você deu sorte Que você tem um lugar Pra dormir, mano Você deu sorte Porque o Gabriel Quando chegou Isso aqui era tudo mato Aí, boa Carrega ali Muito bom Agora com quatro pessoas Aqui Acho que minha situação Fica bem melhor Agora em termos de Limpeza E de pegar itens Pela tela Acho que vai melhorar Muito minha situação Que isso Um porco morto Ah não Casaco Tava fora da área E aí agora Vamos Aguardar, né Vamos aguardar Sair o rifle de precisão Pra gente poder Brincar um pouquinho Eu acho que já dá Pra começar A brincar Com essa área aqui Começar a construir Essa área aqui Vamos aguardar Terminar pelo menos O rifle Bom, vamos lá O Red mandou aqui Uma cápsula de carga Vamos dar uma olhada O que tem lá O que é isso Péreo de trumbo O que mais isso aqui Mano, agora que eu fui ver Que bebê é feminino Tem chance do Gabriel Como é que tá aqui O social do Gabriel 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 ligeiro, né Gabriel já tá jogando Um veco já em cima Aqui ele tomou Um não Tá, por enquanto Tá ok Tá com 16 ali Tá ok Por enquanto tá de boa Vamos ver se os dois Se rola um relacionamento Aí, né Entre Olha o cabelão, mano Eu só fui ver Que era mulher Depois que perdeu a toca Eu preciso de Pelos Preciso de pelo Pra fazer uma toca Pra ela Porque eu não tenho Toca disponível Isso aqui é de cadáver Eu vendi Acho que Não dá pra fazer Toca de curo Né Saiu um comerciante Aqui da área de O que é isso aqui Pele de trumbo Beleza E toma invasão Vamos Ajeitar aqui Os meninos Aqui Deixa eu alternar Isso aqui Gabriel Arlene Vem pra cá Quem vai passar Primeiro aqui É o Gabriel Já liga esse interruptor Mais Gabriel vem pra cá Arlene vem pra cá E Kwon Vem pra cá O rifle de precisão Tá quase pronto Esperar o mecanoide vir Cadê eles Seifador, né Seifador Que dá um Um grauzinho nele aqui Porque não pode deixar ele encostar Na Torreta Boa Libera o povo E a BB Eu não posso usar ela pra Caramba O Gabriel Vacilando, né mano Jogar um xaveco aí, Gabriel Tá devagar, mano Social BB e Arlene Discutiram sobre Ligação entre crianças E a propagação Do homem Através do universo Gabriel e BB Falaram sobre cabaça Olha o assunto do Gabriel, mano Falar sobre cabaça BB fez um comentário Sobre Comendo nabo Para o Gabriel Gabriel e BB Conversaram sobre Comer sem mesas Outra invasão Caramba O que que é que tá vindo Temos aqui um Opa Um lanceiro E um piqueiro E aqui Outro piqueiro Tá, vamos lá Já tá tudo configurado Só pegar esses três E trazer pra cá Agora Um vem pra cá O Lenny vem pra cá E o Gabriel Vem pra cá Aí Cada um atrás Do seu respectivo Sua respectiva parede Onde você vai, filho? Foi limpar Boa Muito bem Aponto um tiro Fica dentro de casa Por favor Vou ter que prender O seu dentro de casa Pra você Tem mais? Aqui não, né? Bom Não Vou ter que colocar Eles como pacientes Sim Porque senão Ninguém vai lá Tratar eles Bom Vai deitar, mano Ô, miserável O que que você tá aprontando, mano? Saúde Estômago destruído Ô, mano Repousar Tá no 1 Não pode equipar Rifle Por que ele tá tirando a roupa? Ah Só anta Peraí que eu tenho que tomar cuidado Que eu acho que a roupa tá Bebê Regata o pão Já é seu trampo Tá aqui pra isso Eu tenho que desligar aqui Eu acho que o fundir arma Por enquanto Depois eu tenho que configurar direitinho Isso Cura ele aí Já você vai fazer a operação do Do Gabriel Tá com 3.58 Obrigado a fazer outra parede aqui de novo E desligar esse interruptor O pão tomou um tiro de graça aí Tava protegidinho aqui Atrás da parede Gostei não E a Arlene não me termina Esse rifle aqui Meu Deus do céu, hein Tá difícil aí, Arlene O Gabriel não quis terminar o rifle Eu não quis cancelar também O que ela já tinha feito E ela agora tá com mais fabricação Que o Gabriel, né Agora ela tá com 9.35 E o Gabriel tá com 8.16 Então levantou Vestiu um casaco Falou que tava com frio Como é que tá a proteção dele? Menos 22 Então ele não vestiu o casaco Nada Fabricar aqui Tarefa Adicionar tarefa Fabricar casaco Não, toca não Fechar Detalhe do casaco Temos pele azul Por que que não tá fabricando o casaco? Porque já tem um disponível Eu coloquei pra fazer até quantos? Pra ter um disponível Então tenha dois disponíveis Porque esse um que tá disponível Não tá sendo suficiente Cancelo isso aqui E vai costurar E vai costurar, Gabriel Isso, pele de trumbo Muito bom Aí eu gostei Casaco de pele de trumbo Beleza Vamos ver se ele vai Vai mandar bem Tá desligado ali Aqui já tá tudo limpo O bebê tá dormindo O ovo tá se curando E vai sair um casaquinho da hora aí Acho que é um Um isolamento muito bom, né? Acho que é o Terceiro melhor isolamento De frio O casaco da pele do trumbo Porque tem diferença de pele e pelo, né? Tem isolamento diferente aí Opa, tá pronto aqui o rifle Como é que ele saiu? Ah, saiu normal, mano Ó, Arlene Ficanagem Vai, pô Já equipa, já Beleza O pão tá agora preparado agora Só deixar ele se curar E agora esse estômago destruído aí O que a gente faz com esse estômago destruído? O casaco tá pronto, pô Política Tirar forçado Vamos vestir o casaco Deixa eu ver como é que tá o isolamento dele agora Menos 52 Ah, fez de pele de camelo Peraí, por que que ele colocou a pele de trumbo ali em cima? Ah, tá, ainda tenho 157 Então ele não usou Opção alimentar Ah, beleza, hein? Tá bom, por enquanto eu tenho comida de sobra Minhas porquinhas Tão dando cria Tá na hora de começar a passar a faca nos machos aqui, né? Porco 3 Saúde Operação E eutanasiar por corte Quem mais? Animais Porco 3 já vai pro saco O porco 4 ainda é filhote E os outros dois são fêmea Precisa deixar um macho pelo menos, né? O porco 3 eu vou tirar Esse aqui é jovem Esse aqui é mais jovem ainda Ah, que legal As fêmeas podem carregar as coisas Só o macho que não carrega Interessante Não sabia disso Bom Chega, né? Vou fabricar a nossa comidinha aí Bastante carne aí pra você fazer comida E arroz Ração tá de boa Pelo menos por enquanto Mas agora eu preciso de comida de verdade Eu tô com 18 Refeição pronta A Arlene podia Equipar isso aqui agora, né? Beleza Gabriel tá cozinhando Mas não era pra ele tá cozinhando E agora é só aguardar o próximo evento E fazer comida Porque o rifle de precisão eu já tenho Com a cordoa Beleza Agora é só aguardar Então galera Acho que chegou a hora, hein? Acho que chegou a hora do Gabriel Eu fiz mais umas eutanases aqui A bebê pegou 4.22 O problema é que ela tá rejeitando o Gabriel, né mano? O Gabriel tá chateado aqui, ó Se abre na cabine Eu passei tanto tempo dentro de casa Que eu sinto que o telhado está pressionando Preciso sair e ver o céu Não, não vai sair não Fica em casa Dormiu no frio Aqui ele foi rejeitado pela bebê, ó Expira em dois dias Tá tomando um debuffzinho aí Bom Vamos lá, Gabriel Chegou a sua hora Saúde Operação Qual que é a orelha? Orelha direita Vamos lá Implantar Aparelho auditivo na orelha direita do Gabriel Apesar que não tem nada a ver a orelha com o ouvido, né? Deita aí, Gabriel Bebê É com você Levando Refeição simples para Gabriel Ok Consumindo a refeição Você vai operar cansada? Vai operar cansada Tá limpo aqui Preparando a área da cirurgia Pegou o implante Lá vai ela Meu Deus Gabriel Por enquanto ele tá anestesiado, né? 1% de consciência Olha o Gabriel Implante Implante coclear Eficiente 65% Mas é melhor do que tava, né? Agora é só aguardar Passar o efeito da anestesia Até que enfim O Gabriel Como é que ela ficou aqui em termos de Nossa senhora Olha o implante O boost que deu na medicina dela Ela ganhou praticamente um ponto inteiro Fazendo um implante Preciso implantar mais coisas Acalmante psíquico masculino Ok Preciso de mais implantes, hein? Isso aí Deu um boost bom Eu tenho bastante equipamento pra Camisa de botão de lã de alpaca Camisa de botão de lã de alpaca 50% Eu preciso de mais camisas de botão Só que camisa de botão Só faz com Não, faz com couro também Mas por que que tá? Ah, porque eu botei pra fazer Permitir tudo Menos pele humana Pele De logo Pele humana Faz aí, mano As camisetas aí Que a galera Tá com frio Ok Gabriel agora Tem uma orelhinha Até que enfim, né? Só que a gente precisa melhorar Isso aí Mas tá bom Pelo menos Melhor do que Não ter nada, né? Ok A Arlene tá fazendo ali O riflezinho Acho que é o último Já ou não? É o segundo ainda Nossa Ainda é o segundo, mano Beleza Vou finalizar esse episódio Por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo